Como é um animal de 4 metros de envergadura, teremos que ter sempre algum cuidado nesse aspecto, porque basta um movimento mais brusco, uma reação mais violenta, para poder magoar alguém que esteja dentro da área. É uma operação que envolve várias equipes, muita gente, pessoas com características diferentes, umas vão estar preocupadas com o animal, outras vão estar preocupadas com o transporte dos tanques. Mas sendo a primeira vez que está a ser feito no mundo, nunca sabemos o que poderá acontecer.